Coelho, enfim, classificado, né? Objetivo alcançado, você assumiu um time por um curto período com um objetivo muito claro, que era levar o Corinthians para a Libertadores e você alcançou. Queria que você falasse um pouquinho como é que está a sua sensação e a sensação do grupo lá dentro, depois dessa certeza e como é que você viu o jogo, se a expulsão facilitou as coisas para você. Primeiramente, boa noite. A gente está lá dentro, a gente está feliz. Esse era o nosso objetivo, foi o que eu sempre falei para eles e para vocês e foi tudo planejado do jeito que eles queriam. Os jogadores fizeram por onde? O presidente fez por onde? O Duílio fez por onde? O Mauro, que estava junto comigo no banco, fez por onde? O Iame, o analista, deixou de viver para viver. Esse momento hoje, o Anselmo e Dali, realmente todo mundo do CT, Comissão Técnica Interest, estou esquecendo de alguém, me desculpe, mas junto com essas pessoas, os jogadores, eles provaram o que eles queriam, eles conquistaram. Agradecer muito a eles ali pela recepção que eu tive, a sensação é a melhor possível, porque eles também estavam num momento ruim, né? E a partir do momento que eu cheguei, eu estava junto com eles sempre. Então, eu queria agradecer essas pessoas que eu acabei de falar, as pessoas que estão lá no CT, na cozinha, enfim, todo mundo. Mas eu queria agradecer muito aos jogadores pela recepção que eu tive. E a sensação, ela é maravilhosa, porque a gente tem que agradecer sempre onde a gente está e tem que fazer sempre por onde a gente está. Então, estou muito feliz, os jogadores realmente, volto a dizer, conseguiram isso, parabéns para eles, porque eles realmente lutaram, eles acreditaram naquilo que a gente falava, eles realmente fizeram tudo diferente. E graças aos jogadores, a gente conseguiu uma vaga na Libertadores. O jogo, muito igual no primeiro tempo, praticamente, a gente tentando propor, né? Buscando ali sempre achar passos entre linhas, fazer uma triangulação dos lados. O time do Ceará na empolgação de vir, né? Com alguns escanteios no início. E no segundo tempo, a gente conseguiu tomar conta. A gente já estava merecendo o gol antes da expulsão, e quando veio a expulsão, realmente deixou as coisas um pouco mais fáceis. E aí a gente conseguiu fazer o gol que nos dá a vitória. Coelho? Eu. Você acabou de enaltecer os jogadores, né? Graças aos jogadores, essa classificação veio, mas você não está aqui por acaso. A diretoria acreditou no desafio que lhe foi passado. Você já era funcionário do clube, e nessa carreira de técnico, né? Que você vem conquistando, galgando seu espaço, mostrando seu talento. Você acredita que foi o momento mais dramático da tua carreira levar o Corinthians a essa classificação? No momento de pressão. E outra, você fez questão de dizer sempre que não está havendo uma transição para o Thiago Nunes. Mais um motivo para você agora passar o bastão para ele, com o dever cumprido. Olha, eu sou funcionário do clube, e a gente sabe a pressão que é aqui. E quando o torcedor entende e joga junto, as coisas ficam mais difíceis para os adversários, né? Então, é uma pressão, mas é aquilo que eu falei nas outras coletivas. É um clube que sempre me deu tudo. Eu tenho que, de uma maneira ou de outra, retribuir o que o Corinthians sempre me deu. Então, eu me entreguei realmente, não sou eu, o pessoal da comissão inteira, principalmente os jogadores. A torcida entendeu, a torcida entendeu. Enfim, e hoje a gente, o Corinthians, vamos dizer assim, o pessoal da comissão, a diretoria, a gente deixa o Corinthians na Libertadores hoje. Então, é dever cumprido, vamos dizer assim, né? Só que aí eles vão sair de férias já já, eu tenho que voltar para a Copinha, que o bicho pega lá também. Mas o Thiago vai encontrar um time com a cabeça melhor, com o equilíbrio melhor. E eu espero que ele faça um grande trabalho, que a gente vai estar torcendo muito. Bom, sobre o seu futuro, você já falou, né? Você assume o time na Copinha de volta, você não pretende ficar na comissão do Thiago ano que vem? Não, eu vou continuar meu trabalho lá, na base, onde a gente tem muito trabalho a fazer, é uma reformulação agora. Alguns jogadores subiram, né, para o profissional, outros talvez para o sub-23. E a gente tem um campeonato que o clube todo gosta. Então, a gente tem que fazer com que as coisas funcionem agora daquele lado. Vamos entregar o máximo como foi aqui, é tudo Corinthians, não tem para onde fugir. E eu gosto disso, e a gente vai para ver se a gente consegue fazer mais um bom trabalho lá na base, se a gente consegue colocar jogadores no profissional de novo. A gente sabe que o novo treinador do Corinthians, ele gosta disso. Então, a gente vai fazer um trabalho para que o Corinthians sempre saia vencendo, sempre saia ganhando, tanto com títulos ou com jogadores no profissional. Mais uma, você assumiu um time que estava em uma fase ruim e bem sem confiança, né? Qual foi o maior desafio nesse período com os jogadores? O desafio foi o que eles falaram ali agora, que, de uma maneira ou de outra, a gente conseguiu colocar na cabeça deles que eles precisam de coragem para jogar, e eles fizeram isso. Eles jogaram futebol. Então, isso que me deixa muito mais feliz, em pouco tempo a gente conseguiu fazer com que eles acreditassem que eles eram capazes de fazer grandes jogos e de fazer um jogo, vamos dizer assim, mais apoiado, um jogo com a bola realmente. Essa foi a grande diferença. coloquei a minha experiência de jogador aqui, enfim, de como as coisas são difíceis e quando ganha, realmente as coisas melhoram, o torcedor vai estar sempre junto. Se demonstrar o que eles querem dentro de campo, eles vão estar sempre juntos, independente de vitória ou derrota. Então, eles entenderam, cumpriram, volto a dizer, méritos, todos os jogadores que conseguiram entender aquilo que a gente pediu para eles e eles colocaram em prática. Coelho, à sua direita, queria duas perguntinhas rapidamente. Isso me ferra. Esse é o problema. Eu queria que você falasse primeiro do Gustavo, que entrou e fez a segunda classificação. O ano passado, pelo Fortaleza, ele brilhou muito aqui no Castelão. Talvez a atmosfera tenha ajudado ele também. E se, de alguma forma, o Thiago Nunes já participa do Corinthians? Não, não participa. Não participa. E o Gustavo, ele é um jogador que tem uma característica diferente. Ele está conseguindo sair da área, fazer uma parede boa, como o Bocelli, como o Fagner faz. E ele tem uma bola aérea incrível. Então, a gente tem que aproveitar isso. Foi o que a gente conseguiu colocar dos lados ali, para a gente começar a pressionar. E ele, graças a Deus e ao trabalho dele, ele conseguiu fazer o gol que deu a vaga para a gente na Libertadores. Coelho, o gol foi do Gustavo, mas, na minha opinião, o Janderson foi o melhor do jogo. Ele teve uma atuação de gente grande, mesmo pelo tamanho. E tudo que ele passou no último final de semana. Ele foi do céu ao inferno ali, com o gol e o pênalti. E de lá para cá, muito se falou que vocês o ajudaram bastante. Queria que você contasse um pouquinho, até por conhecê-lo da base. E se você também reconhece que hoje ele fez um jogo aí, entender que ele tem personalidade para superar maus momentos. Lembra quando, no jogo, acho que do Botafogo, o Urso falhou. E eu até comentei com vocês. Quando o jogador falha, a gente não pode virar as costas para o jogador. Eu sou assim e eu espero ser assim até o final da minha vida. Porque é ali aquele momento que o jogador precisa de todo mundo. E com o Janderson não foi diferente. E o que ele fez hoje, realmente, foi jogador de alto nível. Ele precisa de confiança, ele precisa de jogo. E ele precisa que os companheiros confiem nele, como que foi feito. Os mais experientes abraçaram ele de uma tal maneira. E a gente só teve o trabalho de dar confiança para ele, fazer com que ele faça o melhor dentro de campo. Realmente jogou muito. O Janderson hoje realmente jogou muito. É de jogador assim que o Corinthians precisa. Não pode se abater por um erro. E o futebol dá isso. Dá chance. E ele soube aproveitar. Ficou muito feliz com a atuação dele. Porque é um menino que eu tenho um carinho muito grande. É um menino que realmente joga muito futebol. E se souber levar esse menino, como o Pedrinho, como outros da base, o Corinthians vai ter um grande futuro em jogadores. Fechou. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.